Queridos irmãos e irmãs, não é segredo, porque vocês já perceberam o quanto a parábola do bom samaritano toca o meu coração e eu solto a minha imaginação. Mas a parábola diz uma coisa interessante, ele descia, ele escutou, ele parou, ele desceu, se debruçou, ele viu, teve compaixão e agora ele fez uma coisa fantástica, ele tomou vinho e lavou as feridas daquele homem e ele também tomou o óleo e ungiu as suas feridas. O que significa isso? Será que óleo e vinho são tratamentos verdadeiros e eficazes? Talvez não, mas Cristo quer nos mostrar que nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes nós gritamos contra todo mundo, porque só nós somos donos da verdade. Achamos que ninguém faz nada quando você ou eu é que estamos de braços cruzados. Precisamos fazer alguma coisa. O amor, o zelo, o cuidado pelo outro não é apenas uma questão de Estado. Queremos políticas públicas, sim. Queremos políticas públicas, sim. É uma irresponsabilidade pública e política não termos essas políticas para atender a população. Mas você também é responsável. Eu também preciso fazer alguma coisa. Vou dizer uma coisa que aconteceu comigo há poucos dias. de repente lá na minha igreja chega um táxi com uma senhora doente mental cheia de panos sujos, trouxas. E o taxista chegou, abriu o táxi, tirou aquela mulher louca e jogou seus farrapos no chão e disse para o meu funcionário foi uma senhora que botou essa moça no táxi e mandou entregar para o padre Tony. Meus irmãos, esta é uma atitude de uma pessoa irresponsável. Ela quer fazer caridade com o que é dos outros. Ela devia ter feito alguma coisa e não apenas ter mandado para mim. Esta minha amiga, que eu não sei quem é, ela é irresponsável. Olha o que fez o samaritano. Tratou aquelas feridas com vinho e óleo. Eu não posso passar simplesmente para os outros a minha responsabilidade. Cristão que ama, faz alguma coisa. Não fica só jogando para os outros, nem dizendo que é culpa do sistema dos governos. São culpados sim, mas nós precisamos fazer alguma coisa. O que você está fazendo pelo seu próximo? O que você está fazendo? Só gritando contra ou fazendo alguma coisa? Pense nisso e peça a Deus o dom da compaixão. E muito obrigado.